Olá, pessoal! E aí, beleza? Meu nome é Jesse e bem-vindos ao meu canal. Desde já, se inscreve no canal, deixa o teu like, você é fiel. É nóis. Pessoal, nós temos um convidado especial. Ele viu o direito do Ibauro, a.k.a. o... Fiquei tonto. Não tava vendo a lente, né? E aí, pessoal? Como é que é? Tudo fixe? Tá batendo? Vai manter a lente aqui, visor aqui, aqui, hoje, aqui. Esqueci daqui. E aí, pra mim, vocês dois... Aí, tudo fixe? Mas, enfim... Pessoal, nós trouxemos um tema um pouquinho divertido. Por que é divertido? Não foi divertido? Eu acho que... É, foi bem divertido. Não sei o que faz, é mesmo. Há tanta vontade de jogar, às vezes, essas brincadeiras. É, eu nem tanto. Não, não me chamou a mão. Pessoal, nós vamos falar das brincadeiras de criança, de quando éramos crianças. Qual é a tua brincadeira preferível? Pera, só esqueci de ver alguma coisa. Não tem mais nada. Pra quem não me conhece, meu nome é Ailton, PDF do canal Vem Golando na TV. Eeeeeee! É, na minha cadeira, você não gosta de gravar. Pode ser, vai botar o microfone, vai botar o chão. Mas, enfim... Passa aí, vai fazer barulho. É, é, é. Qual é a brincadeira que você mais gostava? A brincadeira que eu mais gostava era Bicabidon. Só por causa de uma coisa que você disse. Pelo menos isso aí dá uma brincadeira. Bicabidon era uma cena. É mesmo Bicabidon, meu. Era muito divertido. Explica a expressão porquê. Porque eu acredito que é o mesmo motivo. Bicabidon é a brincadeira que praticamente nos revelou no mundo da conquista. Por quê? Porque sempre que íamos nos esconder, a gente sempre escolhia alguém pra se esconder junto com ele. Essa pessoa era pra... Mas só que tem que saber uma coisa. Os brasileiros, pra assistir isso, tem que saber o que é Bicabidon. Então já explica e tal. Então, Bicabidon é aquela brincadeira que posta uma garrafa clareza no meio da rua, sei lá. E um, um, fecha os olhos. Ele vai contando até um certo número que normalmente vejo. E entre, no tempo que ele vai contando, todo mundo vai se esconder, vai se espalhar. Aí quando ele acabar de contar, ele tem o trabalho de zelar pelo bidon, para que ninguém chegue aí e chuta o bidon. E ele tem que, ao mesmo tempo, ele tem que invandrar todo mundo que está escondido. É. E o objetivo aí, quando alguém chegar, o objetivo dos que fugiram é chutar a garrafa. A garrafa. Aí quando dá um chute na garrafa e tal, já era. Todo mundo tem que fugir, salva todo mundo que já foi encontrado. Já salvou todo mundo. Esse é o objetivo. A brincadeira muito divertida. Muito mesmo. Mas só que tem outros objetivos a esconder. Atra por detrás da brincadeira. Os objetivos que é fugir com a mina que você estava afim. Aí já. E já. Era um chute de bola. Porque quando você se escondia. Às vezes você não tem coragem de chegar na mina e tal. Mas na hora que vocês estão escondidos, você abraça a viúda. Você fica bem encostadinho nela. Isso já para ver se era muita coisa na altura. Às vezes acontecia uma suruba porque mais pessoas estavam afim da mesma menina. Aí dava um conflito. Aí ficava naquela. As meninas também. Era uma suruba naquele tempo. Eu aceitava assim. Beija dois, beija três. E qual a brincadeira que você mais detestou? Eu mais detestei. Hum. Não, calma aí. Também era bica bidon no final. Piado no final. Sabe por que? Por causa da parte assim. No bica bidon. Você tem que achar todo mundo. Se você não achar. Não pode ir embora. Enquanto você não acha todo mundo. Não pode desistir. Se você desistir. Vai ter mais um castigo. Que é a famosa. Ei. Aí. Bateu ao tempo o mundo. É. Na parede e assim e tal. Eu só não gostava disso. Porque chegava uma hora que eu tinha que ir pra casa e tal. E aí meus amigos ficavam. Você tem que ficar. E aí a turma deu. Batia e tal. Quando nós éramos crianças. Uma coisa temos que ressaltar. Nós temos palavras de honra. É. Nós cumpríamos com as nossas palavras. Hoje em dia tá difícil eu fazer isso. Hoje em dia aqui é o irmão do Gessy. Pra chegar e te falar. Oh, bota meu vídeo com o Gessy. Eu fiquei tipo. Plata fácil. Que assisti o YouTube já. No meu tempo eu queria jogar lá pra latinha. Bica bidon. Ficou. Eu, no meu caso, a brincadeira que eu mais odiava. Não é bica bidona não. É o famoso bazó ou caçumunda. Ah, caçumunda. É. A brincadeira funciona de seguinte forma. Vocês entram em um acordo. Qual acordo? Vamos. Vamos simbular que come aqui. Vamos. Gessy. Vamos para o Caçambula? Vamos. Vamos. A partir de hoje tudo que eu achar que é com você. Dá uma chapada, dá uma cair é meu. Beleza. E vice-versa. Tranquilo. Tipo assim, eu estou com o meu celular aqui a mexer. E eu chegava do nada aí. PÁ. Se cair no chão. Que é, já não posso apanhar. É meu. Acabou. Não tem conversa. Não tem nada. Nada. É meu. Tudo. 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 Não é exceção. Tudo. Tudo. Raphriz. Olha, do cara. Eu pegou a ideia. Já era. Era assim. E eu era muito distraído. Esquecido. Eu comprava minha coisa. Eu estava lá. De nada. De nada. De nada. Chegava alguém do pinto dos invernos. E... PÁ. A nome dele que é muito essa brincadeira. Meu, você fica tipo... Não dá pra fazer nada, já era. Até a mesma, até calçado novo, vocês levam o calçado novo mostrando os amigos, pá! Já era, era tudo, sem intenção, tudo que você segurar, a pessoa chega, dá um tapa na coisa, caiu no chão, já era. Mas tem um tempo que eu fiquei muito ligado. Eu quando segurava alguma coisa, irmão, você segurava com força, você pode xirafar a minha mão pra ir, tô com ela. Eu esqueci, até que eu brinquei muito, eu acho que você também brinco, temeco, sabe? Quando passa uma pinha, alguém vem tratando o negócio das costas, sabe? Eu brincava muito essa, então você vai se distrair, quando passa uma pinha, você tem que fazer esteleco, aí ele mete e toca, sinal, aí quando chega, você está distraindo, veio um tapa nas costas, com um soco, assim, BUM! Do nada! Do nada! Mas tem uma brincadeira que aqui no Brasil também tem, que é uma maqueira de cima, e aqui chama o que? Macaco? Amarelinha. Aqui chama Amarelinha. Tem aquela aqui, você fica agachado e vem alguém... Pula nas costas e tal, escorrega, abate no cúmulo, essa coisa toda aí, tem também, que aqui tem, que a gente chama de Ficó, aqui chama Pega Pega, aqui tem um vareira de estados, os nomes. É, Vareira. 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 Acorda que eu vim a falar de crescimento, tanto nos assuntos como irmão. Meu, mas, estamos sem conteúdo. Sério, as brincadeiras fugiram? Não, tem bué, quem mais? É... Tanto é rico na brincadeira de criança, bem mais velho. Burro! Tem outra brincadeira, que eu gostava e não gostava. A brincadeira é simplesmente o combinado. Vamos escolher um que vai ficar, vai colocar a mão assim... Tipo, pra começar, botar o acidente na mão, assim todo mundo e tal. Aí quem ficar ali, segurar e tal, é o... É o cara igual é o asgarado. Aí o cara ficava assim na parede e tal. Colocava a mão pra trás, ficava um grupo, um grupo de pessoas... Atenção, um grupo de pessoas atrás. E ele com a mão assim pra trás, todo mundo dava tapa. E ele tinha que acertar quem era. Ele tinha que acertar quem deu a tapa. É o cara. O tapa, o tapa. E se não acertasse, irmão, você ia ficar até que a brincadeira... Tem um momento que você tinha uma mão muito pesada, bateu todo mundo, demoraste pra ir na parede. E quando você vai, todo mundo combina de fazer ficar lá muito tempo. Aí ficava assim, não, você acerta, foi você. Ele quer falar, não, não é, não é, não é, não é, não é. Você tem a certeza, mas tem que ficar lá porque... Mas é tapa, pensa no tapa. Exato. De muita gente. Daquela brincadeira. Você tem que tomar sorte pra você adivinhar quem te bateu. A outra é aquela que você colocava a mão, até esquece o nome. Eu não sei como é que é. Você coloca a mão assim, e todo mundo... E o cara fica assim, pá, você tem que conseguir escapar. Se ele dá um tapa e você escapar, sai... Aí é vez dele. Aí é vez dele. Se não, uma vez... Essa história marcou a minha vida. Uma vez, essa parte da minha mão ficou lixada. Que tanto leva tapa. Aquele meu amigo tem uma mão de gato. Não, é pedreiro, mão de pedreiro. A mão de pedreiro é muito grande. Mano, pensa num cara que tem mão. Eu passei mal não encontrei. Graças a Deus, tem que passar. Por isso eu não vou gravar sentado. Fico muito triste, meu. Gravar sentado. E a água só vai tomar... Não, não. Isso acabou, né? Isso já deu um minuto. Então, pessoal... Não tá divertido e tal. É só pra compartilhar. Nesse momento é que você vai ter aquela de mátrica e vai... Não. Nada a ver. Nada a ver. Mas eu sei lá, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo quais são as brincadeiras que você mais brincou na Impácia. Quais eram as suas preferidas. Quais eram as suas mais odeadas. Vocês ouviram as nossas. E outra dica também. Vocês brasileiros que estão nos acompanhando. Se acharam uma brincadeira que vocês já brincaram aqui. Que é meu parecida e tal. Fala qual o nome dessa brincadeira aqui no Brasil. Que a gente também possa aprender e tal. Aprender já que estamos aqui, né? É. É isso aí. É isso aí. Visita o meu canal. Vai ter lá o vídeo com a Gessy e tal. Vou colocar o link na descrição. Tá pra chegar no filme, pai. É a culpa de se inscrever lá. Pessoal. Por hoje é tudo. Se inscrevam no canal. Deixem o vosso like. O link na descrição. Não. O link do canal que ele vai estar na descrição. Vai lá. Se inscreva. Comenta o vídeo. Pelo Gessy. E é isso aí. Quero ver quantos inscritos dele vão conhecer o meu canal e tal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vim de Bauru até São Paulo. Só pra gravar aqui. Pra quem conhece e tal. São quatro horas. Cinco horas de ônibus e tal. Então é isso aí. Pessoal. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau.